Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros, entre eles Direito Imobiliário de Azê. Vamos bater um papo, um assunto importante? Professor Júlio, eu não consegui pagar a prestação do carro, a prestação do meu imóvel. O que eu faço? Como que eu vou lidar com o banco? Então vamos lá. O que é importante você saber? Normalmente nós compramos um carro ou um imóvel, quando financiado, através do financiamento imobiliário, normalmente pela alinação fiduciária. Isso quer dizer que o carro e o imóvel não é seu, não é meu. Nós temos a posse do bem, mas a propriedade é do banco, tanto do carro, tanto da moto, como do imóvel. Quando não pagamos as prestações, o banco está na lei e dentro do contrato tem uma cláusula que possibilita, sim, o banco levar a leilão. E o banco leva a leilão porque ele quer transformar o bem, móvel ou imóvel, em liquidez, ou seja, em dinheiro. Esse é o interesse do banco. O banco é o agiota legalizado. Ele quer dinheiro, liquidez, porque dinheiro faz dinheiro. Atenção. Quando nós falamos aqui desse financiamento imobiliário, como que você deve lidar com o banco? Então vamos lá. Para evitar o leilão, nós temos poucas estratégias, poucas teses. Existe a ação de nulidade, declaratória de nulidade, para nular o leilão. Se já ocorreu a arrematação. Se não ocorreu a arrematação, o imóvel está indo ao leilão, você vai usar uma medida judicial chamada medida cautelar, que é para tirar o leilão. O leilão é tirar o imóvel do leilão, o leilão do site. Quando eu falo de leilão, é asta pública. O banco utiliza o leilão para transformar o bem imóvel ou imóvel, carro, moto ou imóvel, em dinheiro. Importante lembrar também, toda vez que você esteja devendo parcelas, cuidado. Muita gente acha que devolvendo o carro, a moto ou entregando o imóvel, está livre das parcelas. E não é bem assim. Por quê? Quando você devolve o bem, ou ocorreu a busca apreensão, no caso da moto, do carro, você ainda tem a dívida com o banco. O imóvel vai a leilão, ou o carro, a moto. O valor que esse bem foi arrematado, se foi arrematado, vai descontar da dívida, esse valor vai entrar para o banco, vai ser descontado no valor da dívida, e aquele saldo devedor você vai continuar devendo. Então não pense você que você se livrando do carro, da moto, do imóvel, você vai se livrar da dívida, porque fica normalmente o saldo devedor. Então toma cuidado, respira. Eu sei que é uma situação difícil, uma situação ruim, chata, mas você não pode agir pela emoção, e sim pela razão. Talvez não compense você devolver o carro, talvez não compense você devolver a moto ou entregar o imóvel, porque se você entregar o imóvel, por exemplo, você vai ter que pagar aluguel em algum lugar. Então respira, entre em contato com o banco, e tenta negociar o valor dessas parcelas em atraso, duas, três, quatro, cinco, essa situação de anormalidade. Tente renegociar. Professor, não é possível não conseguir renegociar. Aí a saída é você procurar o PROCON. O PROCON é um órgão administrativo, a Fundação PROCON, mas pode mandar uma proposta. Se você não quiser procurar o PROCON, ou o PROCON da sua região, não faz esse serviço de conciliação, porque nós sabemos que o Brasil é muito grande, nós temos estratégias diferentes. Tem instituições que naquele estado executam determinado trabalho, e outro estado não. Então, você pode procurar um advogado para tentar iniciar propostas por e-mail, notificações. No último caso, se você perceber que não é possível negociar mais com o banco, talvez uma ação de exigir contas, o custo dessa ação é baixo, e você consegue chamar o banco para uma audiência de conciliação. Lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação poderá ser pedida, solicitada, requerida na petição inicial. Então é uma saída. Pelo menos você chama o banco para uma audiência de conciliação, e pede para o banco prestar contas, em relação ao que foi pago, o que não foi pago, o juros que foi cobrado, está sendo cobrado. Ação de exigir contas. Outra saída, muito esquecida, é a ação de rescisão de contrato. Professor, mas se eu estou no imóvel, e faço uma ação de rescisão de contrato, eu vou ter que sair do imóvel? Mas talvez você saia do imóvel, dê um passo para trás e dois para frente. Você vai acabar se livrando daquela prestação. A rescisão de contrato, dependendo da situação que você se encontra, pode ser que você tenha um saldo a receber. Então a ação de rescisão de contrato pode ser uma possibilidade também. Existem ainda as ações revisionais, né gente? Só que a ação revisional, toma muito cuidado. É uma ação de risco. É uma ação demorada. O banco sempre vai recorrer. Dificilmente você vai ganhar a liminar, mas é uma oportunidade. Mas cuidado com essa ação revisional, ela é traiçoeira. Não é uma ação que você vai conseguir uma redução de 70%, 50%, igual muitos prometem por aí. É um estelonato, hein? Isso não acontece. Se ganhar essa ação, porque o banco vai recorrer sempre, é muito demorada o fim dessa história do litígio, você vai conseguir uma redução no máximo de 20%. Não vejo outra saída se conseguir. Outra opção que você tem, seria tentar, antes mesmo das ações judiciais, tentar fazer a amortização, tentar fazer a portabilidade do financiamento. Não é fácil, né gente? Quando a gente deixa de pagar a prestação do nosso carro, nossa moto, nossa casa, nós estamos numa situação de anormalidade. E é muito difícil a gente conseguir dinheiro emprestado, como parente, para conseguir quitar esse saldo devedor. E dependendo do banco, nós também vamos ter uma dificuldade em entrar em contato e conseguir isso. Importante lembrar, as dívidas bancárias prescrevem cinco anos, direito do consumidor, 68078, então cartão de crédito, outras contas que você tenha com o banco, o banco tem cinco anos para cobrar você. No caso do financiamento de um veículo, de uma moto, de um imóvel, fica difícil, porque o financiamento normalmente, ele já é, de fato, de muitos anos. Então, não dá para você trabalhar com essa prescrição, no caso da cobrança do banco. E você vai perder o bem. Esse que é o problema. Como que eu vou lidar com essa situação com o banco, então? Então, muito cuidado. No primeiro momento, vale a pena você tentar negociar. Vale a pena tentar fazer a portabilidade. Quando você vê que está se perdendo em relação às prestações, veja essa possibilidade de portabilidade. Tomando cuidado com o banco, para não cair em um outro golpe, taxas abusivas. Se você perceber que não é possível a portabilidade, a amortização, talvez a saída, seja a ação de rescisão de contrato, rescindir o contrato, perde o bem, mas se livra da prestação, mas não entregar o bem. E continuar com uma dívida. A revisional é uma ação perigosa. Já falei aqui. Ação de exigir contas, é uma ação que o risco é menor. E você acaba usufruindo da audiência de conciliação e mediação. Pode ser uma opção também. Cuidado. Normalmente, quando estamos numa situação vulnerável, quando a gente deixa de pagar por situação financeira, prestações do carro, da moto, do imóvel, vai aparecer, sim, muitas pessoas que vão falar o que você quer. Que existe remédio milagroso. Vou fazer uma ação que vai reduzir 70%, 80%. Isso não existe. Cuidado para não cair num golpe. Tá bom? Um abraço e até a nossa próxima conversa.